Bem amigos, vamos aplicar o modificador array na opção Fit Curve, vamos deletar o cubo, vamos trazer uma esfera, UV esfera, vamos levar logo para top 8, clicamos na tecla 7 e na tecla 5 e vamos adicionar a curva path. Então Shift A, Curve, Path, está adicionada. Vamos selecionar a esfera, vamos aplicar array. Então está aqui, array, vamos aplicar array. Aqui em Fit Tip, vamos marcar Fit Curve. Aqui, Fit Tip, vamos marcar aqui na seta dupla, vamos marcar Fit Curve. Aqui em Curve, vamos clicar aqui no cubinho e marcar Nurbis Path, porque é Nurbis Path que vai dominar o movimento da esfera. Adicionar um outro modificador, é o Curve. Então vamos aqui em adicionar modificador e aqui em Deform, vamos aplicar aqui o Curve. Curve. E aqui onde tem, aqui em Curve, aqui embaixo em Curve, onde tem Object, nós vamos clicar aqui no cubinho e vamos marcar Nurbis Path, porque é Nurbis Path que vai dominar o array anterior. Vamos aqui em Outliner e vamos selecionar Nurbis Path e agora vamos para Edit Mode. Edit Mode. Em Edit Mode, nós deveríamos selecionar a Curve Path, mas ela já está selecionada, já entrou lá selecionada. Então vamos selecionar só aqui a pontinha, só a pontinha da curva aqui nós vamos selecionar. então clicamos aqui com o botão direito e está selecionada a pontinha da curva. Então colocamos a cruzinha do mouse em qualquer lugar, colocamos em qualquer lugar. eu coloco aqui na frente por uma questão, por uma questão de psicologia. Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos clicar em E para fazer um extrude, então E e vamos vamos arrastar e vamos arrastar com o botão direito, vamos arrastar com o botão esquerdo, botão esquerdo, vamos arrastar a curva, vamos arrastar a curva, vamos clicar com o botão esquerdo, botão esquerdo, vamos clicar com o botão esquerdo, vamos clicar em E novamente e agora vamos arrastar e agora vamos arrastar a curva, arrastar sem, não precisa teclar não, é só arrastar mesmo, só flutuar, vamos teclar o botão esquerdo, vamos clicar novamente em E e agora vamos arrastar e vamos arrastar, só flutuar, teclamos com o botão esquerdo, letra E novamente arrastamos, teclamos com o botão esquerdo, letra E novamente arrastamos, teclamos com o botão esquerdo, letra E novamente, teclamos com o botão esquerdo, letra E, é sempre assim, clica, clica, letra E novamente arrastamos, clica, clica, letra E novamente arrastamos, 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 clica, letra E, clica, letra E novamente arrastamos, clica, letra E novamente arrastamos, clica, letra E, clica, letra E novamente arrastamos, clica, letra E, clica, letra E, clica, letra E novamente arrastamos, clica, letra E, 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 clica, letra E letra e, clica, letra E, clica, letra E, clica, letra E, clica, Letra E, clica Letra E, clica Letra E, clica Bem Vamos parar Agora Essa curva A gente pode Se a gente quiser A gente pode A gente pode organizar mais essa curva Nesses nós Nesses nós que vão ficando aqui Você pode clicar aqui Com o botão direito E Mover E com o botão esquerdo E com o botão esquerdo Você estabiliza Aqui Clicamos com o botão direito E Movemos Com o botão esquerdo Estabilizo Aqui Botão direito Mover 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 Botão esquerdo Estabilizo E é assim, não é? Eu acho que já deu para entender bem o espírito da coisa E aqui, está em Edit Mode Se quisermos, podemos voltar para Object Mode E aqui a gente pode fazer o que bem entender Agora, aqui não pode fazer mais nada Aqui a gente vai só renderizar Se quiser, colocar dentro da câmera direitinho, renderizar E pronto, então está aqui o array aplicado com a opção Fit Curve Bem, até um próximo assunto